Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer mais sobre a ferramenta Google Meet, que serve, então, para os encontros virtuais com os nossos estudantes. Então, após realizar o login, nós vamos clicar aqui nessas bolinhas do canto superior direito da tela e vamos escolher a opção Google Sala de Aula. Nós vamos visualizar, então, nessa tela todas as nossas turmas. Então, no caso, eu vou escolher aqui a turma do segundo ano A. Então, ao organizar a turma pela primeira vez, nós podemos gerar um link do Meet que fica permanente. Então, nós vamos clicar aqui em gerar o link. Vamos deixar visível para os alunos e vamos clicar em salvar. Dessa forma, então, a gente vai ter um link aqui do Meet de maneira permanente. Então, todos os encontros da turma vão acontecer sempre neste link. E já fica disponível aqui também para os estudantes. Então, depois que eu criei uma vez esse link, ele vai ficar aqui no meu mural. E no dia, então, da minha aula com o segundo ano A, eu vou clicar neste link para acessar a sala. Então, quando nós iniciamos, a gente pode, então, já colocar o nosso microfone ativado ou desativado, a nossa câmera, e temos aqui no canto direito inferior o desfoque do plano de fundo. Então, este ícone, a gente pode clicar quando a gente está num ambiente que a gente não gostaria que os estudantes vissem, né, o que tem atrás. Então, ele desfoca, foca só na pessoa que está em frente à câmera, ok? Uma desvantagem de utilizar esse ícone é que ele torna a reunião um pouco mais lenta, ok? Então, aqui vai variar dependendo do seu acesso à internet. Pode ou não ser um facilitador, ok? Então, nós vamos clicar em participar agora. E a nossa sala vai estar, então, aberta, ok? Nós vamos observar, então, que no Google Meet a gente vai ter diversos recursos bastante intuitivos. Ou seja, a partir das imagens que tem ali, a gente já consegue compreender para que eu vou utilizar cada um deles, ok? Então, o estudante, quando ele clicar, vai aparecer da mesma forma, com a diferença de que vai solicitar, então, um acesso que só pode ser liberado pelo professor. Então, aparecerá cada vez que um aluno for entrar na sala, vai aparecer essa caixinha com o nome do estudante e você vai permitir ou não a entrada dele na sala. No canto superior direito, nós temos, então, alguns recursos. O primeiro deles é a lista, então, de presença. Para cada estudante, você vai ter essas três opções. A primeira delas é fixar na sua tela principal. Então, se um aluno, por exemplo, estiver apresentando um trabalho, vai estar com a câmera e o microfone aberto, e eu clicar aqui neste símbolo, a tela dele vai ficar para mim como principal. Logo ao lado, a gente tem aqui o microfone, que a gente pode, então, bloquear o microfone dos estudantes. Então, se eu estou dando uma explicação e, naquele momento, não quero que os alunos interrompam, vão abrir para perguntas ao final, eu posso colocar aqui. É bem importante que os estudantes mantenham os microfones desligados pela questão da interferência do som externo, certo? E, por fim, a gente tem aqui esse ícone que é para remover da reunião. Então, caso eu não queira que aquele aluno esteja ali, ele é de uma outra turma, enfim, a gente pode clicar aqui e essa pessoa vai ser removida, ok? Aqui a gente também tem o controle do organizador. Então, a gente pode optar se a gente quer que o nosso aluno compartilhe ou não uma tela e envie ou não mensagens no chat. Então, no momento que eu estiver dando uma explicação ou compartilhando a minha tela, eu não quero que os estudantes enviem mensagem no chat, porque eu vou estar dando uma explicação, então, vou bloquear este recurso. Quando eu terminar de dar a explicação, eu posso liberar esse recurso para que eles façam, então, as perguntas pelo chat. E aqui no chat, então, a gente vai ver todos os comentários, enfim, dos alunos. E aqui também a gente pode, né, bloquear ou permitir que eles enviem comentários. Aqui no canto direito, então, nós temos esses quatro quadradinhos, diz ali, né, mostrar em um bloco. Então, quando eu clico ali, vai aparecer a tela de todos os estudantes que estão online, ok? É uma forma mais simples de fazer essa organização. Aqui no canto inferior direito, nós temos essas três bolinhas. Aqui nós vamos acessar as configurações, que na verdade são as mesmas coisas que a gente já viu lá no canto superior da tela, ok? Mas um pouco mais completo. Então, lá no canto superior, a gente vai ter um acesso rápido a essas configurações. A gente também vai encontrar aqui a alteração de layout. O layout automático, ele funciona da seguinte forma. Ele vai intercalar o mosaico com o individual. Então, se, por exemplo, um aluno está com o microfone ligado. Quando ele ligar o microfone e começar a falar, a tela dele vai ser a principal, que todos vão enxergar. Quando ele terminar de falar, a tela vai voltar para o modo mosaico. Então, é uma maneira, se eu estou numa sala que tem muitos estudantes, de conseguir visualizar quem está falando. No modo mosaico, então, a gente vai visualizar igual a figurinha que tem aqui. Um retângulozinho para cada estudante. O destaque, esse eu quero que apareça somente uma pessoa. E a barra lateral, o professor, então, vai se visualizar aqui nessa tela. E no cantinho direito, ele vai visualizar alguns dos estudantes. Não todos, ok? Normalmente, ali vão aparecer as pessoas que estão com o microfone ligado ou que estão falando. Então, cada professor pode escolher o layout que considerar adequado para o seu encontro. E temos, então, o quadro de comunicações, que é um recurso mais recente do Google. Quando a gente clicar aqui, a gente vai ter duas opções. Nós vamos poder iniciar um novo quadro ou escolher um do Drive. Se eu clicar em escolher do Drive, abrirá uma nova tela. Que vai mostrar todos os Johnboards que eu tenho e eu vou escolher aquele que eu quero utilizar. No momento que eu abrir esta tela, automaticamente os estudantes vão receber um link de acesso no chat. Então, quando eles clicarem nesse link, vai abrir esta mesma tela para os estudantes. Então, é uma maneira de os estudantes estarem interagindo com o professor. Então, aqui no caso, digamos que eu estou trabalhando os animais aquáticos. Coloquei esta tela aqui para os estudantes e eu peço que cada um deles coloque uma imagem de um animal. O aluno que tem acesso, ele vai escolher uma figurinha e vai acrescentar aqui. Tudo que ele colocar nesta tela vai aparecer para todos os colegas e para o professor. O que é, então, uma maneira interativa de estar com os estudantes. Nós podemos ainda abrir um novo quadro. Então, por exemplo, estou dando uma aula de língua portuguesa e surge uma dúvida de escrita. Eu posso iniciar um novo quadro. Os alunos também vão receber um link de acesso a esta ferramenta. E aí, o professor pode inserir ali as informações que quiser, bem como os estudantes. Ok? No que você fechar esta tela, ela ficará salva automaticamente no seu drive. Então, digamos que eu terminei de usar e daqui a pouco entrou algum aluno atrasado ou quero retomar aquilo que nós estávamos falando. Eu posso, ó, já está aparecendo aqui. O John Board que eu estava utilizando antes. E por fim, então, nós temos o recurso do Apresentar Agora, no qual nós temos três opções. Na opção Tela Inteira, nós vamos... O aluno vai poder visualizar todas as telas do professor. Então, no momento que o professor mudar de tela, todos os alunos vão poder visualizar todas estas telas. Ok? Uma janela, eu vou poder escolher o que eu quero que eles visualizem. Então, eu só quero que eles possam ver esta tela aqui. Isso vale principalmente para quando eu tenho arquivos abertos, ok? Não só guias do Google. E uma guia do Chrome, eu vou escolher também. Ah, qual destas guias eu quero que eles visualizem? Ah, eu quero que eles visualizem o Google Sala de Aula do segundo ano A. Então, eu vou clicar em Compartilhar. E essa é a tela, então, que eles vão conseguir ver. Observem aqui, ó, que fica esse retângulozinho, mostrando que é só essa guia que os alunos conseguem visualizar. Então, se eu clicar em Outros Espaços, os alunos não conseguem ver a minha tela. Observem aqui, ó. Esta é a tela que os alunos estão visualizando, mesmo eu mexendo em outras telas. Esse recurso, ele é recomendado porque algumas vezes nós estamos acessando diferentes materiais. E assim, dessa forma, o aluno vai visualizar apenas aquilo que a gente gostaria, né? Que é pertinente para ele. Esse recurso também é muito importante para quando eu quero utilizar animações ou vídeos, ok? Porque a qualidade do som fica melhor se eu faço com esta alternativa. No que eu terminei de utilizar, eu posso tanto clicar aqui em Parar Apresentação ou aqui na tela. E vou ter encerrado, então, minha apresentação para os estudantes, ok? No que terminamos a reunião, conversamos sobre a aula, nós vamos clicar em Saída da Chamada. E aqui podemos avaliar, então, a qualidade do áudio e do vídeo que nós estávamos utilizando.